Essa semana começou muito boa para o Bitcoin, que rompeu vários níveis de resistências importantes aqui agora. A gente vai dar uma olhada então no curto prazo, o que a gente pode esperar aqui do preço do Bitcoin. Eu vou comentar para vocês também níveis aqui mais de médio prazo e a gente vai olhar também nesse vídeo esse cenário de acumulação de week-off que está tomando forma. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Então, bora lá, pessoal. O Bitcoin rompeu essa LTB aqui, importante para cima, isso aqui é um sinal positivo. Aqui agora tinha rompido esse trângulo para baixo. Eu comentei para vocês, pessoal, que a gente vai ficar aqui numa fase de acumulação pelo menos em 30 dias. Então, a gente está aqui agora mais ou menos cerca de praticamente 26 dias. Então, a gente teria mais ou menos uns 5 dias para a gente poder ficar aqui dentro, na minha opinião, pelo menos isso. Alguns casos o Bitcoin costuma acumular em até mais de 60 dias, de acordo com a história dele. Então, quanto mais tempo o Bitcoin vai ficar aqui nessa região, pessoal, aqui para mim melhor, para ser mais seguro que a gente vai ter uma consolidação do preço para voltar a subir. Se a gente subir muito rápido, já comentei para vocês, se a gente subir muito rápido com preço aqui, buscar regiões aqui de Fibonacci, que eu vou comentar para vocês aqui a pouquinho, a gente pode ter um cenário mais bearish. Então, para mim aqui, isso está me deixando mais tranquilo com relação ao preço do Bitcoin. Então, essa é a primeira mensagem que eu quero dizer para vocês nesse vídeo. Então, agora é o seguinte, pessoal. A gente rompeu aqui essa LTB para cima, é um sinal positivo. Então, o que eu estou olhando de alvo aqui para o Bitcoin agora no curto prazo, pessoal? Primeiro, a gente está vendo aqui o seguinte, essa extensão Fibonacci, se a gente puxar aqui uma extensão Fibonacci desse fundo até esse topo, nessa retração que a gente pode ver, a gente está tendo uma resistência na região de 7,8,6. Então, para mim aqui agora, a gente pode pegar aqui suportes mais abaixo, a gente tem inclusive que retestar essa região aqui um pouquinho mais abaixo aqui do 6,8, buscar aqui essa região, rompendo essa LTA que eu desenhei aqui, que vem lá de trás, na verdade, lá de outubro do ano passado, uma LTA que eu estou acompanhando aqui também, que o Bitcoin está tendo suporte. Então, a gente poderia testar a região aqui dos 39.300 dólares, na minha opinião, que seria esse topo aqui também, esse topinho, que poderia buscar essa região aqui. Até a gente pode puxar uma retração depois para ver que nível seria esse. E para mim, o Bitcoin vai buscar, pessoal, possivelmente que muito em breve, retestar a região aqui dos 42 mil dólares, que esse é o nível que eu estou de olho aqui agora para o preço e possivelmente aqui a gente vai ter mais resistência, tá bom? É aqui que eu estou acreditando mais a próxima resistência para o Bitcoin. Por que, pessoal? Vou mostrar para vocês o porquê aqui. Se a gente mudar para esse gráfico, esse aqui, se a gente puxar uma retração Fibonacci desse topo, desse topo aqui na região dos 59.600 até esse fundo, pegando aqui a região que ele teve mais suporte, a região dos 31 mil dólares, a gente pode ver o seguinte, a região dos 42 mil dólares é a região de 382 aqui dessa retração Fibonacci. Então, possivelmente, aqui a gente vai ter uma certa resistência para o preço. Inclusive, a gente bateu aqui antes, a gente chegou a bater aqui nessa região também. Bateu aqui na região dos 42, não conseguiu romper. Possivelmente que também, pessoal, a gente vai bater aqui agora nos próximos, entre hoje e amanhã, que a gente poderia testar essa região. E para mim, a gente vai ter uma resistência aqui. E possivelmente que eu vou liquidar um pouquinho aqui do que eu comprei na região dos 30 mil dólares para poder ficar mais tranquilo. Porque existe também o risco da gente bater aqui na região dos 42, voltar a cair aqui e fazer um cenário mais feio. A gente poderia até começar a romper para baixo, dependendo mais do sentimento do mercado. Se o mercado começar a ficar mais bullish, a gente pode ver aqui as instituições, baleias jogando preço para baixo para poder captar mais liquidez das pessoas. Então, os níveis que eu estou olhando aqui agora, mais de médio prazo, pessoal, esses níveis aqui, a região do 302, que é os 42 mil dólares, e a região aqui do 0,5, 50% de atração, que seria aqui a região dos 45.300 dólares, e a de 618, que seria a região dos 48.657 dólares aqui, 48.600 mais ou menos. A região que é importante, isso aqui para mim é mais crítica. Quanto mais tempo a gente demorar aqui e poder buscar romper essa região do 48 mil aqui, 48.600, melhor para a gente. Então, conforme eu comentei para vocês também, eu não quero que o Bitcoin faça isso aqui tão rápido, ele suba aqui muito rápido e retesta essa região. Para mim, isso aqui é um sinal bearish, pessoal. Então, para mim, quanto mais tempo ele ficar aqui dentro, abater aqui dentro, ficar testando aqui, até cair mais, enfim, ficar um tempinho aqui dentro, depois voltar a subir de forma um pouco mais consistente, para mim, melhor. Para mim, vai ser mais saudável para o preço, assim que eu enxergo, pela história que eu vejo já do Bitcoin, tá bom? Então, para mim, a região dos 42 mil dólares vai ser essa resistência por isso, e também aqui a gente tem essa extensão Fibonacci, que a gente pode ver que o preço poderia buscar, tá bom? Agora, olhando aqui mais no gráfico recente, mais de curto prazo, deixa eu pegar um gráfico novo aqui para a gente dar uma olhada. A gente pode ver o seguinte, a gente rompeu aqui essa LTB aqui para cima, então a gente fez aqui um padrão de reversão, pessoal, seria esse padrãozinho aqui, padrãozinho de reversão de preço, então aqui, fazendo um fundo aqui ascendente, rompemos aqui para cima, e qual que seria o alvo aqui desse rompimento aqui, tá? Nesse tipo de padrão, a gente tem aqui um padrão de reversão, a gente pode medir o alvo aqui dessa linha, dessa linha aqui, nessa LTB aqui no caso, a gente pode medir o alvo assim, pegando dessa região aqui até esse fundo, então seria mais ou menos esse alvo aqui que a gente pode esperar para o preço do Bitcoin, nesse rompimento. Então, o Bitcoin poderia buscar a região aqui dos 43, 44 mil dólares, tá? Mas eu acredito que a região dos 42 mil é um pouco mais conservador, digamos assim. Até tem um padrão aqui, posso deixar para vocês aqui esse desenho, posso deixar no comentário do vídeo, ó, seria aqui esse desenho aqui, ó, que mostra esse padrão de reversão aqui, tá? Então, a gente mede o alvo, basicamente pegando aqui a região do ponto 2 aqui, no caso, até a região da linha, né, de resistência, tá? Então, basicamente o que eu fiz aqui para mostrar para vocês, tá bom, pessoal? Antes de mais nada, se vocês estão gostando aí do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, né, compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, também se inscreva no canal aí e também ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, né? Inclusive, várias pessoas falaram para mim que não estão recebendo notificação dos vídeos, então, participe também do grupo do Telegram, que tem aí 8.300 pessoas lá trocando ideias sobre altcoins, projetos, né, sobre também Bitcoin, tá? Então, participe do grupo do Telegram, vale muito a pena. E também, pessoal, só mais outra dica aqui para vocês, tá? A PrimeSBT, que está me apoiando aqui no canal, está com uma promoção de 50% de bônus de depósito, tá? Então, se você depositar mil dólares, você ganha 500 dólares de margem gratuita para você operar, tá? Bitcoin, Litecoin, Ethereum, EOS, tem mais 50 ativos, inclusive Forex, né? E também índices aí, tem a SP500. Então, muito bacana aqui a PrimeSBT com taxas aqui bem competitivas, melhores que a Binance, inclusive, tá? Aconselho vocês conhecerem a PrimeSBT, tem uma interface muito fácil de usar. Eu vou deixar também o link aqui em cima, nesse vídeo aqui, para a apresentação que eu fiz da corretora, tá? Então, assista ali o vídeo e aproveite essa promoção que 50% de depósito nenhuma corretora está dando, beleza? Então, pessoal, para mim aqui agora, no curto prazo, é isso que eu estou olhando para o preço do Bitcoin, tá? A gente buscar a região dos 42 mil dólares. A gente poderia ter aqui uma retração, na minha opinião, a gente poderia ter aqui uma retração, até inclusive, eu estava para puxar aqui uma retração para a gente dar uma olhadinha, dessa última pernada que o Bitcoin fez aqui, ó. A gente poderia ver aqui, possivelmente, ainda uma... um possível aqui retração, né? Para essa região aqui de 0,5, pois poderia acontecer, né? Que seria esse topinho aqui, retestar de novo essa região, pois poderia acontecer, tá? Ou até a região de 382 aqui também, tá? A gente poderia ver o Bitcoin buscar, né? Seria mais conservador a gente poder aqui, para poder entrar em uma operação de long aqui, no caso, né? Seria mais conservador a gente retestar aqui essa LTB, né? A gente poder voltar aqui e retestar essa LTB, para depois, assim, entrar em uma operação de forma mais conservadora, tá? Então, a gente poderia testar essa linha aqui do triângulo aqui, que está essa LTB, ou até essa LTA, que também foi uma linha de... essa aqui, eu vou pintar de outra cor para vocês darem uma olhada. Essa LTA aqui, roxo aqui, né? Vou botar essa roxinha. Essa roxinha aqui, ele poderia testar também, tá? Então, seria interessante a gente ver aqui o preço buscar, retestar aqui um outro nível, né? Essa LTA, para a gente poder entrar em uma operação de forma um pouco mais conservadora, né? Então, aqui está um pouco arriscado, na minha opinião, porque se a gente entrar aqui, por exemplo, em uma operação de long, né? Na minha opinião, aqui, se a gente puxar aqui uma operação de long, só para dar um exemplo para vocês, o que eu quero dizer, a gente entrar aqui, por exemplo, nessa região mais ou menos, a gente botaria um stop loss aqui, por exemplo, aqui abaixo desse topinho aqui, tá? Ou dessas LTBs, e a gente teria aqui um alvo na região lá dos 42 mil dólares aqui, né? Fica um pouco complicado, quase... fica quase que um, né? Um para um aqui, pessoal, tá? Então, dependendo onde vai botar o stop loss. Então, enfim, até daria aqui, mas é um pouco... não compensa muito, tá? Eu gosto de entrar aqui numa... né? De uma... uma operação de 3 para 1, 2 para 1, para poder ficar um pouco mais, né? Ter uma... um pouco aqui de... ficar um pouco mais tranquilo, tá? Acho que quando a operação não está valendo muito a pena, nesse momento que não está valendo muito a pena, eu esperaria uma retração aqui, um reteste, né? Para a gente poder buscar depois essa região dos 42 mil, né? De forma um pouco mais saudável, aqui, na minha opinião. Então, tem muito espaço aqui, a gente vai ter várias resistências importantes para o preço do Bitcoin, tá bom? Pessoal, vamos olhar aqui, então, agora o cenário de acumulação de COF, que eu comentei para vocês em vários vídeos, né? Então, eu mostrei para vocês aqui o cenário de distribuição. E aqui, agora, a dúvida toda que a gente está tendo, né? Que será que a gente vai formar um cenário de acumulação ou redistribuição, né? Então, esse é o ponto que várias pessoas estão se perguntando se a gente vai romper aqui agora esses 30 mil dólares para baixo e buscar. Então, para mim, pessoal, pelas notícias que eu estou vendo aí, né? Tudo que está acontecendo no mercado, né? A gente tem... obviamente, a gente tem o risco das ações que estão... Mercados de ações estão super lá em cima. Eles podem ter uma... Em qualquer momento, vir uma correção aí. Isso pode levar o preço do Bitcoin a cair, tá? Então, é um risco que a gente está hoje no mercado. Então, dependendo aí se você... Por isso que eu quero até, inclusive, liquidar um pouco na região dos 42 mil dólares. Poder ficar um pouquinho mais tranquilo, né? Então, assim, botar o dinheiro no bolso ali, ficar... Se o Bitcoin voltar a subir e tiver uma oportunidade legal, eu volto a comprar. Essa é a minha estratégia. Então, aqui agora, pessoal, esse cenário aqui de acumulação que eu estou mais acreditando é o para mim que está tomando forma, tá? Inclusive, eu desenhei esse gráfico aqui de forma um pouco rabiscada, né? Porque eu acreditava. Ele está seguindo bem parecido, tá? Eu não mudei esse gráfico aqui. Então, basicamente, está seguindo bem parecido com o que eu estava imaginando, né? E eu não acredito que a gente vai fazer aqui uma região de spring de novo, tá? Seria bem ruim aqui para o mercado. Apesar de que a gente tem aí um... As baleias, a gente sabe que elas querem buscar o máximo de liquidez possível, né? Mas, para mim, é que agora a gente poderia ter um suporte na região aqui, de novo, na região dos 37 mil dólares, 38 mil dólares, ter um suporte aqui e voltar a subir, tá bom? Então, a região dos 42, ficando acima dos 42 aqui, vai ser muito bom, tá? Então, inclusive, isso aqui poderia ficar um pouquinho mais para cima dessa região. A gente ficar acima dos 42 aqui e começar a acumular nessa região, consolidar essa região, seria importante para a gente buscar esses outros níveis aqui, níveis de Fibonacci que eu mostrei para vocês nesse gráfico aqui, tá? Então, a gente conseguir ficar acima da região dos 42, enfim, e daí aos pouquinhos e testar aqui os 0,5, 0,6, 0,8, enfim, subir de forma um pouco mais saudável, na minha opinião. Tá bom, pessoal? Então, isso é só um pireite que eu quero dizer para vocês. Nesse fim de semana, eu tive para descansar, por exemplo, né? Eu nem fiquei muito estressado com os gráficos aqui, porque eu já imaginava aqui um período de acumulação de pelo menos 30 dias. Então, nesse momento aqui é bom para te dar uma relaxada um pouco, né? Apesar de estar num momento crítico aqui, é bom tentar dar uma relaxada. A gente sabe que vai vir aí, vai ter muita oportunidade boa, tá? Essa é a minha opinião. Então, vai ter muita oportunidade boa, Bitcoin. E eu acredito que a gente vai buscar, pessoal, nesse bull market aí, a região dos 100 mil dólares, tá? É o que eu vim falar para vocês. Pelo menos isso, tá? A região dos 110, 120 mil dólares, pelo menos é o que eu acredito aqui. Inclusive, eu fiz para vocês aqui num dos vídeos uma projeção aqui com a exceção Fibonacci, que a gente poderia buscar a região dos 85 e 120 mil dólares, tá? Isso que eu estou esperando para o Bitcoin, tá? Se tudo correr aqui, né? Como... Se o mercado continuar como está hoje, né? Com os problemas aí também que a gente está tendo do dólar, a gente está vendo aí de novo até a Tesla querendo voltar a aceitar o Bitcoin como meio de pagamento. Então, para mim, as coisas estão se encaixando aos pouquinhos, né? Vai ter mais empresa comprando Bitcoin também, com certeza. Então, eu acredito para mim que a gente não vai entrar numa... Retestar lá a região. Se cair para a região abaixo dos 30 mil dólares, com certeza vai ter muita gente aproveitando, querendo comprar isso aí e vai jogar o preço para cima, tá bom? Então, essa é a minha opinião, essa aqui é o que eu estou enxergando aqui agora no mercado. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, então, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e a gente se vê na próxima aí. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho